Bom dia, boa tarde, boa noite, fala galera do YouTube, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez E você que tá chegando no canal agora, de novo aqui no canal, já vai se inscrevendo aí no canal, já vai deixando seu like, ativando aí as notificações Muito joinha aí, deixa uma meta aí de 300 likes aí pra vocês deixarem durante esse vídeo E, galerinha, assistam os vídeos, compartilhem, comentem, compartilhem aí com seus amigos Agradeço aos mais de 3.280 inscritos, né, que estão inscritos no canal Mas, precisamos de mais inscritos, precisamos também da ajuda de vocês Inclusive, hoje o vídeo, eu vou responder aqui a pergunta de alguns inscritos, né, alguns inscritos que comentaram no canal E eu vou responder aqui, vamos ver aqui, eu tô com o computador aqui ligado, pra responder aqui esses inscritos Beleza galera, mas já estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, mais uma vez pra gravar mais esse vídeo Então vamos lá, hoje eu vou responder aqui aos inscritos E o primeiro aqui é Misael Pedreiro Ele assistiu o vídeo sobre instalar interruptor, na instalação de interruptores E ele disse aqui, obrigado pela ajuda Então, obrigado a você aí, viu, Misael, por ter assistido o vídeo, comentado no canal Muito obrigado, viu, obrigado mesmo E que bom que ajudou, eu fico feliz, viu, que ajudou O nosso intuito, a nossa meta é essa, né Ajudar vocês e vocês também me ajudando aí De assistir os vídeos, comentar no canal, deixar o like e assim por diante Um outro inscrito aqui Tem as iniciais, user, gv6, alguma coisa, né É o link dele, do canal dele Então, no geral, ele tem um g ali no início Então, você vai se identificar aí quando ver esse vídeo Muito obrigado, viu, ele assistiu o vídeo convençor digital, né Como instalar o convençor digital E ele disse que os canais não estavam entrando Então, é Vou chamar de user, gvuser, né Que tem aqui, então Você faça a busca novamente Não desista Que os canais vão entrar Conforme tiver na programação aí Da sua localidade Vão entrar os canais digitais grátis Beleza Ele disse aqui Que não estava entrando Vamos para o próximo, então O próximo aqui é José Josiel Josiel Ceará Josiel Ceará Ele Perguntou sobre a antena parabólica Se serve em Smart TV Filco Se na Smart TV Filco A antena parabólica funciona Funciona sim Sendo que Você vai Ter que conectar o receptor direitinho Os cabos certinho E vai funcionar sim Independente da TV se é Smart ou não É só você fazer a conectação certa E usar o aparelho Que ele possa ter o cabo HDMI Ou o cabo RCA Certinho? Muito obrigado aí pelo comentário no canal E está respondendo aí a sua pergunta O próximo aqui O próximo aqui é o Darlan Darlan Ele disse aqui Achei top sua explicação Ele assistiu o vídeo Sobre como instalar um convençor Parte 2 Eu fiz a parte 2 Porque a parte 1 está com áudio um pouco baixo Então eu fiz a parte 2 E Aqui o Darlan Achei top a sua explicação Então obrigado aí O Darlan Achei top também você Comentar no canal Muito obrigado Achei muito top você comentar no canal Galerinha Estou usando Aqui um fone Porque para melhorar mais o áudio Para o áudio sair melhor Para vocês poderem ouvir tranquilo Beleza? Então por isso que eu estou usando aqui esse fone Mas vamos melhorando a cada dia Vamos interagindo Vamos compartilhando conhecimento E eu tenho o maior prazer de ajudar vocês aí Responder a pergunta de vocês As dúvidas e assim por diante Mas pode comentar no canal Fica à vontade Então Darlan Obrigado Continue assistindo os vídeos aí Comentando e compartilhando com seus amigos Certo? E Ela ainda comentou aqui sobre o vídeo Estela conversou Ele Poxou um outro comentário Parabéns amigo Então Obrigado Obrigado Que bom que ajudou Que Que deu certo aí pra você Viu? Continue assistindo os vídeos Também A Josiette Ela disse muito bom o vídeo Então obrigado aí Josiette É mais um inscrito aí Que disse que o vídeo foi muito bom Então se o vídeo foi bom Ela assistiu o vídeo Como instalar uma tomada Passo a passo Então com certeza isso ajudou ela A instalar aí a sua tomada E assim O objetivo é esse Sempre ajudar As pessoas Vocês inscritos Que São minhas joias aí Estão Aí me ajudando São Dando essa ajuda aí E ela ainda Estão usando os equipamentos Os equipamentos dele E o vídeo ajudou Que bom José Muito obrigado E no outro vídeo Que ele assistiu Foi manutenção O que fazer Aí nesse vídeo Ele colocou aqui o comentário Muito bom Gostei Então Se ele gostou E se No momento Ele não vai usar Mas ele vai Precisar Mais adiante Porque a manutenção Ela é constante Em qualquer Casa Em qualquer aparelho Sempre vai ter manutenção É isso aí galera Beleza Vamos ver Um outro aqui É Rao 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 Tem uns iniciais Aqui Mais uns números Arroba Rioauro Rioauro Então Ele comentou Aqui no canal Mano Essa foi top Funcionou 100% Eu usei O fio de cobre Óptica É Daquele Finho Que é seguro Sempre firme Excelente Me salvou De fazer Um buraco No chão Beleza Rioauro Rioauro Beleza Rioauro Que bom Que deu certo Rapaz Eu fico muito feliz De você ter Seguido A orientação Do vídeo Ele assistiu O vídeo Como arrumar Um vaso sanitário Solto Então ele Veio de fazer Aquele buraco Dificultar O trabalho Facilitou Ele disse Que usou O fio De cobre De fibra E o fio Fez No vídeo Eu expliquei Como usar Esse fio Para prender O parafuso Lá do vaso Então Rioauro Muito obrigado Aí Viu Pelo comentário Que bom Que ajudou Fico feliz Vocês aí Continuando Nos vídeos E comentando No canal Aqui Não vê mais Algum aqui Percival Nunes Percival Nunes Comentou Aqui Não sabia Que esse cabo Era de antena Então ele Ele assistiu O vídeo Como instalar Um conversor Digital O primeiro vídeo E ele Diz que não sabia De alguns detalhes Como por exemplo O cabo Se aquele cabia Para a antena Ou não Agora ele sabe Porque ele assistiu O vídeo Obrigado Por comentar No canal Percival Nunes Que bom Que você Descobriu Aí No vídeo Como usar O cabo Beleza Muito bem O Diego Comentou Aqui Sobre o Retorno Para as lâmpadas Ele assistiu O vídeo Como instalar Interruptores Conjugados No short Um shortzinho Ele assistiu Esse short E foi top E ele Diz que Os três fios Preto São negativos Realmente São negativos E o outro É o fase Beleza Obrigado Por comentar No canal Lucas Souza Agora Vamos ver Aqui Jair Barbosa Jair Barbosa Comentou Comentou Também No canal Retorno Do fase Vai direto Para a lâmpada Beleza Jair Barbosa Obrigado Aí Mais uma Dica Mas O vídeo Está explicando Também Sobre isso Certinho Obrigado Por comentar No canal Continuar Comentando O Getúlio Nunes Ele Comentou Aqui Sobre Sitelink Ele Achei o vídeo Conheço Sitelink Se liga E não Não Tem O Som E Preciso De Ajuda Desde Já Agradeço Então Se Lá No Manual Você Vai Encontrar É Porque Eu Acho Que Você Não Chegou Nessa Página No Manual Getúlio Porque Todos Os Sitelink Principalmente Esse Menor Sessenta Que Eu Tenho Um Ele Tem O Bip Mas Eu Vou Responder Para Você Aqui Como Você Deve Fazer Para Porque Realmente É Estranho Não Ter O Bip Mas Você Vai Conseguir Eu Vou Mandar Resposta Para Você Beleza Obrigado Por Comentar No Canal O Eduardo Gomes Eduardo Gomes Assistiu O Vídeo O Jeito Certo De Estalar Interruptor E Ele Comentou Aqui É Uma Boa Também Facilita A Conexão Facilita A Conexão Então Ele Entendeu Que Realmente É Uma Boa Estalar Dessa Forma Que Eu Expliquei Obrigado Aí Eduardo Gomes E Um Outro Escrito Né É O Kennedy Kennedy Williams Kennedy Williams Falou Sobre Notebook Né Assistiu Teclado Do PC Teclado De PC Os Números Não Funciona Faça Isso Eu Expliquei Aqui Tem Que Ir Lá No Teclado Destravar Né Porque Tá Pausado Os Números Aí Por Isso Que Não Funciona Você Vai E Tira Pausa Né E Vai Continuar Funcionando Aí Ela Colocou Aqui E Quando O Notebook Não Tem Uma Tecla Note No Nullock Quando Não Tem O Nullock No Notebook E Faz Bem Aí Você Vai Usar O Teclado Virtual No Teclado Virtual Do Notebook Ou Do Computador Vai Ter Certinho Então Deixou Um Like Aí Gostou Do Vídeo Obrigado Obrigado Viu Kenneth Williams Muito Obrigado Pelo Comentário No Canal Muitos Inscritos Muitos Comentários Não Vai Dar Tempo Falar Sobre Todos Os Comentários Porque Tem Muitos Mas Eu Vou Dar Um Fazer Assim Um Resumo Aqui De Alguns Comentários E Por Isso Que Eu Estou Repassando Para Vocês Também Fazer Seu Comentário No Canal E Continuar Interagindo Conosco Certo Galera Beleza Um Outro Aqui Aqui Puxar Mais Um Pouco A Josette Novamente Comentou Aqui Ela Assiste Outro Vídeo Como Faço Para Saber A Voltagem De Um Rádio A Voltagem De Um Rádio Como Faz Para Saber Quantos Volt É E Assim Por Diante Atenção Em Volt No Caso Como Faz Então Ela Colocou Aqui Um Bom Dia Muito Bom O Vídeo Muito Bem Muito Bom Vídeo Então Tudo De Gostou Do Vídeo E Que O Vídeo Ajudou Você A Entender Ela Deixou Um Like Obrigado Obrigado Por Deixar Do Like Muito Bem Então Aqui Um Outro Comentário De Zarak Zarak O Canal De Zarak 190 Então Zarak É Cara Ele Querer E Coloquei Em Busca De Canais A Globo Aparece Está Já Formatei De Fábrica E Nada Mas Eu Acho Que Comentei Eu Já Mandei De Os Respostas Para Você Aí Foi Mandei Os Respostas Para Você Explicando Como Você Fazer Nesse Caso Ele Assistiu O Vídeo Como Instalar O Começou Digital E Ele Estava Com Essa Dúvida Porque A Globo Saiu E Não Estava Querendo Entrar Mas Com Certeza Ele Conseguiu Eu Mandei Duas Respostas Para Ele Com Certeza Ele Já Conseguiu Aí E O Endo Santos Ele Comentou Sobre O Vídeo Como Saber O Fio De Cobre Qual É O Fio De Cobre Como Saber Qual Fio É De Cobre Então Porque As Pessoas Tem Essa Duz Né Essa Que É Cobre Alumínio Metal Que É Ferro Metal Alumínio Cobre Então Você Chega Num Fio Aí Você Vai Descobrir Fibra Aí Ele Perguntou Aqui Né Não Ele Comentou Aliás Sobre Esse Vídeo Do Fio De Cobre Acho Que Também Pode Ser Alumínio Galerinha Vai Ter Um Barulho Zinha Aqui Da Rua Às Vezes Por Caso Do Que É Próximo Da Avenida Mas De Antimão Peço Desculpa A Vocês Muito Bem Então Aqui O Foi O Outro Comentário Aqui Foi Do Valdir Valdine Silva Valdine Silva Ele Falou Sobre O Fio De Cobre Né Diz Que Poderia Ser O Fio De Cobre De Alumínio Também Lá Eu Fiz O Teste Lá Mostrei Qual Fio De Cobre Realmente E Como Saber Tranquilinho Beleza Então Galera É O Outro Vídeo Aqui Foi Um Outro Escrita Aqui Foi Anderson Anderson Ele Falou Sobre Comentou Sobre O Vídeo Site Link 1960 É É Bom Tudo Sobre O Site Link Então Foi O Vídeo Que Eu Expliquei Mais Sobre Site Link As Funções Expliquei O Teclado Menu E Assim Por Diante E Deu Deu Uma Visão Geral Um Tur Uma Visão Geral No Site Link E Ele Gostou Do Vídeo Aqui Que Até Ele Falou Legal Gostei Muito Bom Vídeo Parabéns Para Você Nota Dez Boa Tarde Obrigado Olá Obrigado Anderson Obrigado De coração Porque Você Expressou Realmente Aí O que Você Achou Do Vídeo Gostou Muito Bem Parabéns Então Parabéns A Você Também Viu Por Ter Essa Iniciativa De Comentar No Canal E Poder Expressar Aí Ajudar Com A Sua Expressão Continuar Achando Os Vídeo E Comentando Aí Compartilhando Tá Certo Abraço Aí Pra Você Ainda Deixou Um Jair Obrigado Viu Aí Aqui Galerinha Tem Muitos Outros Comentários Que Bom Que Tem Muitos Outros Comentários Aqui Vários Comentários Sobre Sites Link Sobre Antena LNB E Vários Vídeos Aí Que Eu Fiz No Canal Que A Galera Gostou Muito E Que Comentou Deixou Like Então Eu Fico Muito Feliz Galerinha Vou Parar Por Aqui Porque Se For Falar Sobre Todos Os Comentários O Vídeo Vai Ficar Muito Longo Mas Assiste O Vídeo Até O Final E Você Que Já Ficou Comigo Até Agora Muito Obrigado Deixa O Like Ativa As Notificações Pra Você Não Perder Os Próximos Vídeos Desse Canal E Estou De volta Gravando Vídeo Para Vocês E Estava Um Pouco Corrido Tive Alguns Problemas E Não Estava Em Condição De Gravar Vídeo Mas Agora Estou Voltando A Gravar Para Vocês Beleza Galera E Eu Agradeço Já De Coração A Vocês Por Sempre Estarem Comentando No Canal Continue Comentando Deixando Like Ativando As Notificações Para Não Perder O Vídeo E Muito Like Eu Espero Que Você Já Tenha Deixado Aí Os 300 Likes Beleza Galera E Futuramente Eu Vou Criar No Canal Algumas Opções Para Membros Ativar A Opção Membros Criar Vídeos Específicos Só Para Membros Para Vocês Poderem Me Ajudar Também No Canal Vamos Interagindo Juntos Buscando Ajudar Um A Outro Certinho Galera Beleza Então Eu Agradeço De Coração A Vocês Um Abraço Muito Obrigado Continue Assistindo Os Vídeos Continue Deixando Like Valeu Galera Um Abraço Até O Próximo Vídeo A A A geben oh A A B B B